Eu te amo, és profeta, ó José, vou levar de mim a casa, faça dela Nazaré. Eu te amo, és profeta, ó José, vou levar de mim a casa, faça dela Nazaré. Foi o amor, o teu segredo, a Jesus e a Maria, tua vida interior, a mais bela profecia, a família tua da paz, com espelho e alegria, que as famílias vivam hoje, o mesmo amor a cada dia. No teu cincotidiano, és profeta, ó José, vou levar de mim a casa, faça dela Nazaré. No teu cincotidiano, és profeta, ó José, vou levar de mim a casa, faça dela Nazaré. No teu cincotidiano, és profeta, ó José, vou levar de mim a casa, faça dela Nazaré. No teu cincotidiano, és profeta, ó José, vou levar de mim a casa, faça dela Nazaré. No teu cincotidiano, és profeta, ó José, vou levar de mim a casa, faça dela Nazaré. No teu cincotidiano, és profeta, ó José, vou levar de mim a casa, faça dela Nazaré. No teu cincotidiano, és profeta, ó José, vou levar de mim a casa, faça dela Nazaré. No teu cincotidiano, és profeta, ó José, vou levar de mim a casa, faça dela Nazaré. No teu cincotidiano, és profeta, ó José, vou levar de mim a casa, faça dela Nazaré. Amém. 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 Olhar somente para São José, tê-lo diante de nós, na imagem, também no mural do ano de São José. Queremos nos unir em oração fervorosa, com muita fé, com muita piedade, para honrar a São José e dedicar a ele este momento de oração, pedindo por todas nós, pedindo pela nossa congregação das Irmãs Beneditinas da Divina Providência, pedir pelas vocações sacerdotais, religiosas e queremos nos unir a CRB, todos os religiosos e religiosas que pedem, que pedimos pelo fim da pandemia, pelo Brasil. Que São José interceda junto ao Coração de Jesus, junto à Providência de Deus, para que enviem graças, bênçãos, proteção a este povo que tanta fé tem, que tanta esperança, que confia na intercessão dos santos. Então, hoje, mais uma vez, pelo sexto dia, vamos oferecer este nosso terço, nossa oração, clamando, pedindo, implorando a intercessão de São José nestas intenções. A nossa congregação das Irmãs Beneditinas da Divina Providência tem São José no elenco das suas devoções. Vejam, no ano de 1870, São José foi declarado oficialmente como o Patrono Universal da Igreja. O autor desta declaração foi o Papa Pio X. No ano de 1889, o Papa Leão XIII, num de seus grandes documentos, exaltou as virtudes deste santo. E, em 1890, em 1893, decretava que a festividade litúrgica da Sagrada Família fosse celebrada no terceiro domingo depois da Epifania. Vejam bem que a nossa congregação nasceu em 1849. Claro, então, que os anos de 1870 a 1889, na nossa congregação, eles foram muito importantes. Foi o período da solidificação, não é? De colocar os fundamentos da congregação. Deste modo, a devoção a São José, que já existia na igreja, ficou ainda muito mais forte nesse período. Sobretudo, depois que a nova capela do Instituto, inaugurada no dia 16 de julho de 1895, foi dedicada à Sagrada Família, tendo ali, então, a presença sempre de São José. Boa tarde, vocês que estão chegando. Boa tarde, Jusceni. Já vi que aí está a Irmã Vali, a Irmã Penha. Que bom que vocês estão chegando para rezar conosco. Vamos todos rezar. Vamos pedir. Hoje nós vamos olhar para São José. Vamos estar aqui, diante dele, em oração. Invoquemos sobre nós a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, nome que há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Primeira Ave Maria, Maria, Virgem, antes do parto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Segunda Ave Maria, Maria é Virgem, durante o parto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria é Virgem, depois do parto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem-vindo a todos, bem-vindo a Alessandra, e quero pedir para que tenhamos todas dentro, estejamos todas dentro do seu coração. E também por todas as intenções que ela traz em seu coração. Vamos nos unir, vamos estar rezando, clamando, implorando as graças de Deus por intercessão de São José. No primeiro mistério, nós vamos contemplar o anúncio do anjo, a Virgem Maria. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Saúde dos enfermos, rogai por nós. São José, rogai por nós. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, porque a messe é grande e poucos os operários. Bem-vinda a Lúcia, que também reza com a gente, Irmão Valir, Irmã Penha, Marquinhos, que pede pelo Brasil, pelas famílias e pelas irmãs beneditinas. Obrigada, Marquinhos. Vamos, então, contemplar o segundo mistério. Contemplamos Maria, que grávida de Jesus, viaja para estar com sua prima Isabel, ajudá-la, acompanhá-la, pois está sua prima já com seis meses de gravidez de João Batista. Rezemos com fé este segundo mistério. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha nosso o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o bruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o bruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o bruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o bruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o bruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o bruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita... Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o bruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o bruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o bruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós, Mãe da Divina Providência, rogai por nós. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos os operários. Agora, homenageando a São José, vamos cantar. Se você souber, cante, acompanhe, reze com esta música, que se tornou um hino a São José. Vinde, alegres, cantemos a São José, então. Acompanhemos, cantemos. É linda essa canção. São José merece todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão. São José merece todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão. São José merece todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão. São José merece toda a nossa gratidão. São José merece todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão. Amém. 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 Que música bonita, é um hino mesmo, mas São José merece, merece todo o nosso carinho, a nossa fé, a nossa devoção. Ele que tanto olha pelas famílias, pelos pais de família. Hoje pedimos também por tantas pessoas, tantos pais de família desempregados, quanto sofrimento, quanta angústia por querer estar bem, tratar bem, cuidar bem de sua família. São José e nós famílias. Neste terceiro mistério vamos contemplar o nascimento do menino Jesus na Gruta de Belém. São José teve um papel fundamental, acompanhando a Virgem Santíssima, protegendo essa família, buscando lugar para Jesus nascer. Pois junto com a Islã e dizemos, valei-nos, São José. São José, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, saúde dos enfermos, rogai por nós. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos os operários. São José, rogai por nós. Seguimos nossa oração. Rezando a São José, vamos agora, acompanhe com seu coração, com a sua mente, esta oração. Lembrai-vos São José, pedindo a ele que se lembre de nós. Que esteja aos pés de Jesus, pedindo ao seu filho adotivo que olhe pela humanidade. Então, reze conosco. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que invocaram a vossa proteção e imploraram o vosso socorro, tivesse ficado sem consolação. Cheia de confiança, apresento-me diante de vós e recomendo-me ao vosso patrocínio. Não desprezeis as minhas orações, ó Pai Nutrício do Redentor, mas ouvi-as favoravelmente e dignai-vos acolhê-las. Amém. São José, rogai por nós. No quarto mistério, nós contemplamos a apresentação de Jesus no Templo. Que São José nos apresente, apresente ao Senhor todas as nossas intenções, aquelas que já colocamos e aquelas que estão em nosso coração. Pai nosso que estás no céu santificado, seja vossa mão. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Poupa o nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, eu convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o bruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, eu convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o bruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, eu convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o bruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, eu convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o bruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, eu convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o bruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, eu convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o bruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, eu convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o bruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, eu convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o bruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, eu convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o bruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, eu convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o bruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. São José, rogai por nós. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos os operários. Saúde dos enfermos, rogai por nós. Dona Imaculada, vamos também então rezar na intenção da saúde do seu neto e de sua noiva, para que eles recuperem a saúde e possam louvar a Deus com sua vida. No quinto mistério nós contemplamos a perda e o encontro de Jesus no templo entre os doutores. E aí vemos também a presença significativa, fundamental, de São José na vida de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem de vossa divina misericórdia. São José, rogai por nós, saúde dos enfermos, rogai por nós, enviai, Senhor, operários a vossa messe, pois a messe é grande e poucos os operários. E para concluir este nosso terço, rezamos por nosso Brasil, que vive neste vale de lágrimas, por causa desta doença, de tantos desempregados, de tantas famílias enlutadas. Vamos pedir que Maria Santíssima acolha todos esses seus filhos em seus braços e os apresente a seu Filho Jesus, colocando-os no colo do Pai. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, bradamos os deletados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vão ver. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignas da paz e de Cristo. Que São José nos escute, que a Virgem Maria nos acolha em seus braços, que possamos estar na presença de Deus diariamente, colocando nossas intenções, rezando uns pelos outros. Rezemos agora a Ladainha a São José, nosso amável protetor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai do Céu. Tende piedade de nós. Deus, Filho Redentor do Mundo. Tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo. Tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Tende piedade de nós. Santa Maria. Rogai por nós. São José. Rogai por nós. De Davi, ilustre descendente. Rogai por nós. Luz dos Patriarcas. Rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus. Rogai por nós. Guarda puríssimo da Virgem. Rogai por nós. Nutrício do Filho de Deus. Rogai por nós. Zeloso defensor de Cristo. Rogai por nós. Chefe da Sagrada Família. Rogai por nós. José Justíssimo. Rogai por nós. José Castíssimo. Rogai por nós. José Prudentíssimo. Rogai por nós. José Fortíssimo. Rogai por nós. José Obedientíssimo. Rogai por nós. Espelho da Paciência. Rogai por nós. Amante da Pobreza. Rogai por nós. Modelo dos Operários. Rogai por nós. Glória da Vida Doméstica. Rogai por nós. Guarda das Virgens. Rogai por nós. Amparo das Famílias. Rogai por nós. Consolador dos Aflitos. Rogai por nós. Esperança dos Enfermos. Rogai por nós. Padroeiro dos Moribundos. Rogai por nós. Terror dos Demônios. Rogai por nós. Protetor da Santa Igreja. Rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós. O Senhor o fez dono de sua casa. E administrador de seus filhos. Oração. Ó Deus, que, por inefável providência, vós dignastes escolher o bem-aventurado José para esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedem-nos, nós, vô-lo pedimos, que, venerando-o aqui na terra, como protetor, mereçamos tê-lo no céu como intercessor. Vós que viveis e reinais na unidade do Espírito Santo. Amém. Que bom. Que bom. Acabamos nosso terço. Vamos agradecer a todos que estiveram conosco. E agora queremos rezar a oração que o Papa Francisco compôs para o ano de São José. Creio que você vai poder acompanhar a oração e rezar junto conosco. Espero que seja possível. Rezemos, então, com fé, com confiança, a oração do ano de São José. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó, bem-aventurado José, mostrai-nos, Pai, também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos a graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. São José, rogai por nós. Agradecemos sua presença, sua oração a todos vocês. E amanhã, novamente, estaremos juntas rezando às 16 horas, junto com o posto mantado. Boa tarde a todos e fiquem com Deus. Amém. 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 Amém.